E aí gente, tudo é bom? Falei comigo e minha esses dias, falei Ai, tô com saudade de mandar te fazer Se só sentar na câmera, na frente da câmera E gravar um tutorialzinho de maquiagem Porque eu vou te contar, esse VEDA foi a melhor E a pior ideia que eu tive na minha vida Porque tá me dando muito trabalho Apesar de eu estar conseguindo gerar muito conteúdo legal pra vocês Espero que vocês estejam gostando Mas dá muito trabalho, gente E às vezes eu só queria sentar aqui E fazer uma maquiagenzinha Então vamos imaginar que hoje é um tutorial Suspiro, pra eu respirar Só fazer uma maquiagenzinha mesmo, tá? Resolvi ensinar pra vocês uma maquiagem super, super rápida Que vai te salvar em qualquer evento que você precise ir E que não tenha muito tempo pra fazer, tá? Prometo pra você Então se você quiser aprender essa maquiagem super fácil É só vir pro vídeo Gente, esse tutorial realmente é um tutorial pra você Que precisa de uma maquiagem bonita, elegante E não tem muito tempo pra fazer Então ele é muito, muito simples A primeira sombra que a gente vai pegar É essa daqui, ó É um rosa da linha Dazzle Da MAC É uma linha de sombras Eu vou botar o nome da sombra Exatamente desse rosa aqui na tela Porque ele tá grudado na paleta Eu não consigo ver Mas é uma sombra que eu acho que funciona mais Quando a gente pega assim, ó Com o dedo, tá? Então com o dedo Eu vou passar ela no meu olho E em, ó Inteiro Inteiro mesmo Você pode colocar até um potencializador por baixo Você vai deixar ela mais acesa ainda Mas como eu quero que fique mais elegante Eu não vou acender tanto ela Eu vou deixar só esse brilhinho aí Em seguida eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó Da MAC também Você pode pegar qualquer marronzinho frio que você tiver por aí Vou pegar ele com um pincelzinho assim Esfumar, somente mais pontudo Porque a gente quer uma precisão maior Eu vou vir no meu côncavo, ó E vou fazer a marcação Trago até a sobrancelha Desço um pouquinho de nada aqui no nariz E vou esfumando esse côncavo aqui Peguei um pouquinho mais a sombra Vou vir só nesse cantinho aqui, ó E vou subindo Esfumando A sujeira que tiver no pincel Aproveitando pra levar aqui pra fora também Vou vir pela terceira vez com a mesma sombra Pra intensificar ainda mais esse Esse contorninho aqui Esse... Como é o nome disso, meu Deus? Côncavo Mais externo aqui Vou pegar meu delineador em gel da Inglot Mas você pode usar o que você tiver Eu gosto desse porque ele fica bem pretinho E vou fazer aqui, ó Só na linha do cílio Não tem gatinho, tá? Esse delineador, ele morre aqui no finalzinho Com a sujeira que tiver no pincel ainda Eu vou passar aqui dentro, ó Vai ficar tudo pretinho Agora eu vou pegar um lápis bege Esse aqui é da Vult Vou passar na linha d'água Vou voltar com o mesmo marrom do côncavo Dando uma sujadinha aqui embaixo E já vou unindo, ó Com essa parte externa daqui Com o cotonete sujo aqui, ó Com a sombra beza daqui Da nossa pálpebra Eu vou só botar um pontinho de luz aqui Ó Vou colocar a máscara de cílio em cima E embaixo O cílio que eu escolhi usar Foi esse aqui Da InciToc O famoso cílio da latinha Esse é o modelo Sensuality Sensuality 902 Gente, olha o poder desse cílio Ave Maria Gente, que coisa linda E acabou o olho, gente O olho é só isso mesmo De batom eu escolhi o Valentine Pausa para feminices E é assim que fica, gente Uma maquiagem super fácil Super elegante Que vocês podem ir para qualquer festa Seja casamento, formatura Você vai ficar maravilhosa É muito rápido de fazer Eu acho que o tchan dela Realmente é esse brilhinho Que fica por trás De um cílio super power Então é isso Eu estava com muita saudade De trazer um tutorial de maquiagem Para vocês Eu espero muito que vocês gostem Me segue nas redes sociais Caraca Se inscreve aqui se você for novo Curte esse vídeo Comenta se você gostou Se você usaria essa maquiagem E é isso Um beijo Ficando até o próximo vídeo Tchau